Oi, meus amores! Hoje, Domingo, dia de eleição. Você tem um marido que consegue fazer saxila? Pois é, o meu eu ensinei a me depilar, sim. Gente, além de dançarina, além de dançarina profissional, trabalhar em banda, dançar, isso e aquilo, eu também já sou cabeleireira, tá? Mas hoje eu não tô exercendo essa profissão, tá? Depiladora também, tá bom? Mas também não estou exercendo. Já dei muito custo de depilação, né? E deu custo especialmente pro meu boy, meu maridito. E hoje ele vai fazer minha, vai depilar a axila, tá bom? Gente, a cera, eu depilo com todas as ceras, mas a única que em mim dá certo é essa cera, não vou dizer o nome, mas é aquela do refiozinho que você bota na maquininha e passa. Eu não vou dizer o nome porque ninguém tá me patrocinando, não é não? É a pose do boy. Eita pose. Nós vamos se arrumar pra gente ali voltar, né? Então, vou... E eu preciso depilar a minha axila que eu vou mostrar pra vocês o tanto de cabelo que tá a axila da pessoa. Olha só. Vocês tão vendo, né? Cabelo, menino. Ó. Cabelo? Cabelo. Vou mostrar pra vocês. Amor, pega lá o papel, por favor. O papelzinho tá dentro da caixa. Vou botar aqui na ringue pra mostrar pra vocês. Acompanha aí, hein? Gente, a cera é essa e eu vou tá passando. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui vai cortar um pouco minha cabeça que eu já botei no ponto na hora que eu for sentar ali. Ó, eu uso este papel, tá? Esse papel compra na loja dos cosméticos. Cuidado, hein? Porque não é fácil. Se você não souber puxar, você machuca. Queima a pele, mancha a pele. Então, machuca. Então, cuidado. Tá bom? Vamos lá, bebê. Eu não sei lá, 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 lá. Lá a instrução de profissional. Se você não, como é? Se você não tem a instrução de profissional, não entra não. Não entra não, papai. Bora. Pera aí. Já tá quente já? Pode tirar desse fio aqui? Acho que passa comigo o papel. Tem gente. Baixa só um pouquinho o seu lá, amor. Você não precisa estar aparecendo. Isso. Gente, tem gente que passa um talquinho e tal pra secar porque tá úmido, né? Mas, como eu não tenho talco aqui, vai assim mesmo. Ai. Vou estar aqui mostrando pra vocês como. Maria, tá dura assim? Tá um pouquinho. Lascou então? Não, Maria, tá de boa. Tira isso aqui. Ela só pode girar o giratório. Gente, ó, se o cabelo tá pra baixo... Pera aí, amor, deixa eu explicar. Tá errado aí, ó. Tá não. Você vai passar pra cima? Não, vamos puxar primeiro de baixo. Primeiro de baixo. Gente, se o cabelo tá pra baixo, você vai passar a cera. No caso, o sentido dele tá pra baixo assim. Se ele tá pra baixo, você vai puxar pra cima. Então, você tem que passar a cera conforme o pelo pra baixo. Então, vamos lá. Na parte... E não é tudo uma vez não, gente. É de pedaço em pedaço, tá? Pedaço em pedaço em pedaço. É. Então, vamos passar só o pedaço da parte de baixo. Isso. Traz ali, amor, o celular aqui perto pra mostrar pro pessoal. Olha só, tá vendo? A cera pra baixo. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tá aí. Chega mais perto, não. Não, vai engolir o celular. Não, menina, eu tô falando pra você botar a câmera aqui mais perto. Não, tá bom. Aí, tu vai botar o papel agora. Você passou uma camada no papel. E vai, ó, passar. No caso, o pedo tá pra baixo, vai puxar pra cima. Vamos lá? Fica quietinha, fala pra cima. Segura a pele. E... Isso. Puxou, gente. Mostra aí. Não é do toba, viu, gente? É da axila. Amor. Mais uma? Do toba já já. Mas não vou mostrar, não. Vai. Agora a outra parte de cima. Porque como pelo... Ai, amor. Aí não vai, não. É só voltinha. Vai, sim. Aí vocês vão puxar. Só é bom uma coisa, gente. Tirar quando tá gravando, porque ela não me xinga, entendeu? Agora vai tirar sem tá gravando. Aí agora, ó. Passou. Passando não assim. Passei com as... As costas da mão. Não vou falar mais não, porque tá doendo. Pior que eu já acostumei. Doer não dói mais não, senão... Saiu tudo? Opa, tá lisinho. Sério? Sério, sério? Tem uns que não saem na coisa, nós... Nós puxamos na mão, é? É. Tem só um aqui. Traga ali e mostra agora a diferença. Olha a diferença agora. Lipíssimo. Cabelo nenhum. Ignora a unha, ignora a unha. Agora eu vou virar pro outro lado, né? Isso. Tirei. Virou. Quando você não tem... Droga o papel ou continua com esse mesmo? Acho que continua com esse tempo. Só passar. Gente, eu tô de bebidão. A outra parte agora, galera... O mesmo coisa, né, amor? Mesma coisa que coisa ocorre. É, mesma coisa. Metade primeiro, ó. Só dar uma só... Isso. Gente, ela tá rindo aqui, mas... Não, tá doendo, não. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Essa coisa é difícil. Bom, agora põe um bem de pertinho. Pra você puxar. Um bem de pertinho o quê? A câmera. Você bota, você puxando. Deixa eu mostrar ele puxando agora bem de pertinho, tá? Vamos lá. Não tem nada de pra pegar no meu cabelo aqui, não, né? Acho que não. Sorrindo. Ai, filho do amor. Gente, ele depila aqui e lá também. O contorno, o retorno. Só que lá saiu, né, amor? Que vejo. É. Baixar pra esse povo, não. Tem muito pervertidos. É, igual tem marido que seca cabelo, igual tem marido que... Faz unha, né? Faz unha. Gente, existe marido de todo jeito. O que o seu marido faz? Fala aí pra mim, nos comentários. E você. Pra ajudar você e pra economizar a... A... A gengipa, pra economizar... Você quer cabelo do suvá. Pra economizar o... O... O dinheiro. Pra lhe rir. O que que é que seu marido que se faz? Eu vou fazer. Não, amor, deixa que eu faço. Pra economizar. Porque tem marido assim. Não, pode achar que eu faço, moleque. Eu vou... Vou tentar fazer agora a unha de gel. Porque a unha é a cara da bichiga, mano. Não, eu não dou mais... Não vou botar mais, não. A mulher pede dinheiro pra fazer as unhas. Eu penso que é 15 reais. O valor da unha. Quando revê é 200, 300 conto. Que porra é isso, mano? Ai, gente. Beijo. O intuito foi mostrar aí pra vocês. É... Nossa defilação da axila. Agora você aumentou demais. Tá bom? Beijo pra vocês e... Deixa o joinha aí. Compartilha meu vídeo, gente. O... O YouTube, ele não tá entregando meus... O meus vídeos. Você que é inscrito no meu canal, adiciona ali a... A... O sininho. Liga e desliga o sininho pra... O YouTube tá reconhecendo. Depois que a gente passa, pega o óleo, amor. Aí vem com óleo, tá? O óleo... O óleo pós depilação. Não somente pra parar de pregar. Porque fica uma pregança que só. É... Mas é muito bom. Tá bem? É o verdinho. Assou. Assou, bebê! Corre, bebê! Corre, bebê! Não, amor. Isso aqui é alfazema. Ô, você quer esse aqui. É esse, gente. Isso, isso aí. É que a gente sempre pega uma coisa, vinte. Aí, pinga aí. É o serviço completo. Filma aqui de... O filme veio filmar muito fechinho. Não, mas tá filmando. Não, mas você não sabe o que eu quero, né? Puxa o zoom. Uh-uh. Eu não vou aditar, não. Medita! Não vou, não! Vai ser diretão. Não vou aditar vídeo, não. Vai ser... Todinho. Mas, Raul, tô do outro lado. É igual lá. O povo não tem... Tira... Que... Bota lá o negócio de tirar no... Os cravos. Bota bem assim, quase dentro da nariz. Então. Pronto. Aquecida, limpa. Liza. Filma aí, amor. Filma. Igual o pepê de um bebê. Aí. Igual vou tomar um banho. Fica linda. Só fica vermelhinho, gente. Mas depois passa. Aí vocês, mulherada, perguntam. O que você tem... Faz com a axila pra ficar lisinha desse jeito? Hein? Sabe o que eu faço? É... Eu... Às vezes eu passo... Algo. Descolorante. Eu descoloro. Eu pensei que tu passava era coisa, mano. Algo que saiu. É. Passava lá que saia correndo. Gente, beijo. Tchau. Obrigada aí pelo carinho. E deixe seu like. Música Música